Opa, e aí galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, você está vendo aí que eu estou levando o rali aí de um titã top. Galera, eu troquei de nick aí com o Calone, porque eles tinham atacado o Calone aí, eu acho que não sei se foi Quad, o triple rali, eu não sei bem. Eu me esqueci, mas foi aí umas ondas de rali que eles fizeram e pegou o Calone em fúria. Ele defendeu três e no quarto, eu acho, pegou fogo. Então, ele estava com quase certeza que iria queimar esse castelo aqui, mas no caso não iria, porque era só o nick que eles queimaram um dia antes. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O nick, eu até mandei uma mensagem de zoeira na EW, Calone, vou te vingar. E deu certo, não demorou nem seis horas ou cinco horas, os caras morderam a isca e veio babando. Galera, eu estava com quase certeza que ele iria vir aí de full inf ou de arco, já que ele tinha basicamente ali o relatório do Calone, né? Então, eu estava com quase certeza que ele iria vir de inf ou de arco. Aqui, galera, eu aproveitei para curar aí, vocês sabem que está limpo aí, o santuário limpou, revivi tudo. E foi a primeira defesa que eu fiz com esse set aí, que eu fiz essa mudança aí no set. Está bem diferente do set de defesa, já já vocês vão ver, vão ver bem rápido, né? Na verdade. Primeira vez que eu defendo usando esse set. Eu gostei, galera, eu gostei do resultado. Tudo bem que veio cave, né? Mas, é um cave forte, mano. Vamos ver. Aqui eu dei uma atrapalhada, galera. Eu quase que não consigo ver o que vinha. Aí, quando eu vi que veio cave, eu relaxei. Eu falei, opa, deu gostoso, hein? Hum, ficou estranho. Mas, deu gostoso assim. Porque, ia defender safe. Melhor do que se viesse inf ou arco. Aqui, eu estou tentando achar aí o relatório dele. Do ataque dele. Não está ali. Clica, buruto. Ok, clicou. Aí, galera, não tem como não levar a red, mano. Os caras são fortes. Usou o familiar aí, para escapar da prisão. Mas, defendi. Olha o set do garoto de cave. Então, um set bom, galera, de cavalaria. E, ali, eu mosquei em deixar meus set amostras durante muito tempo, né? Mas, ele gastou o coelho. E, não veio. Não veio. A trap frisona, galera. Sempre pegando atacantes fortes. Então, é muita satisfação. É sempre que eu pego aí, uns titãs que são fortes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Não esquece de compartilhar. E de deixar o like também, velho. Na moral, vamos compartilhar aí. E deixar o like. Familiares full, galera. Top. Os heróis dele também é bom. Os familiares, bom. E aí, a gente já vai para a parte do relatório da batalha mais detalhado, beleza? Se for pra falar sobre superação, também falo do sonho que realizei. E só quem conhece o frio da solidão pode ter uma noção de tudo o que passei. Mas eu não me entreguei, diferente afrontei todo mundo que já me tratou com despeito. O garoto humilhado não viveu calado e quem de mim zombava hoje deve respeito. A vontade do fogo ferve como o sol da moral do inimigo, só resta um cinza. Já não é só minha convicção, também não desisti. Já faz parte dos ninjas porque contagia meu jeito de ser. Minha voz como um grito de guerra ecoa, se for pra falar sobre superador. Também tive um confronto com a dor em pessoa. Saiba que não vai ser fácil conseguir provar pro mundo que você também é digno de ter seu valor. Se fosse fácil, todo mundo conseguia, mas a vida é disciplina que não tenta vir espectador. Também não nasce com dor, eu decidi batalhar. Subi sem derrubar ninguém, só conquistei meu lugar. Não tem pedido do meu clã, da sua história e fama, a criação do meu legado. Teve a base na lama, eu tive fé no meu sonho e na minha capacidade. Nunca baixei a minha cabeça quando desmoralizada. A conduta que me enaltece só da vida de Konoha, nem que eu morro agora sei que já deixei o meu legado. Meu sonho foi conquistado, a minha face foi marcada, ajuda aqueles que terão a sua história eternizada. Cada batalha vencida, meu nome valorizado, feito do meu jeito ninja, nunca volto com a palavra. Galera, como eu tinha falado, vamos aí pro relatório mais detalhado aí. A gente vai conversar um pouco aí sobre a defesa. Galera, primeiramente, não tem o que discutir, né? O cara é forte, tem os familiares todos maximizados full aí. O que tem de melhor pra atacar aí com full kev. Então, vocês viram aí, agora um pouco dos meus. Bem lixo, tá bem longe de ficar full. Só o gnomo ali que era full. E aí ele usou a habilidade do patife aí, do coelho, pra escapar. Veio aí, full cavalaria. Teria o 470k. Metade de reforço, metade de linha, né? Então, de arco T4. E de montaria reptiliana aqui, era o maior esquadrão. Mortos 813. Já já nós falamos mais sobre isso. Porque... Já já nós falamos. Beleza? Aqui, os heróis aí, vocês estão vendo aí. E familiares dele, muito bom. Dois heróis de 11k. Garganta full. Os heróis... Familiares top. Aqui, vocês estão vendo aí. Feriu 262k de arco T4. E matou 625k de montaria reptiliana. É... Porque... Não... Deu pra salvar algumas ali com a enfermaria. Aqui, eu vou mostrar o santuário pra vocês. Então, pra cá, deu 437k. Beleza? Então, salvou muito a T2 aí, mano. Esse santuário tá muito gostosinho. Tá salvando demais a gente aí. Que é trap e é free, mano. É, mano. Isso aqui tá muito gostoso. Só é foda ficar fazendo as missões pra atirar, né? Mas é melhor do que perder as tropas, galera. Vai por mim, né? Aqui, galera. A gente vai pro... Assistir um pouco aí da batalha. Vamos lá. Aqui, galera. Eu não lembro se eu tinha guarnição. Mas eu acho que eu não perdi guarnição. Eu esqueci. Porque tava rolando os ralis, galera. É, num titã de 1.5 bi. Então, tava uma correria daquelas na EW. Ó. A moral dele. Tá bem mais alta que a minha. Vamos ver. Já ativou aí. É, bastante aí dos familiares dele. E a minha moral despencou bastante. Vamos ver a partir de que momento que a moral dele começa a cair, galera. 68% a moral dele. E aí? O trapaceiro ativou junto com o mago. Ó. Fica de olho na moral dele. E... E aí, finalmente, a moral dele deu uma baixada boa. Não tinha como ganhar mais, né? Lembrando que meu trapaceiro, só... Na primeira ativação, só chega a 54% aí. É... Então, tem que melhorar bastante ainda pra deixar ele 100%. Pra ele ativar e já ativar 100%. Então, vai muitos orbs, galera. E free é tenso. Mas... A gente vai conseguir deixar ele full. Aí fica gostoso defender. Aqui, galera. É... Capturou o líder. Cês viram que o trapaceiro ativou duas vezes, né? É... Então, eu tinha 2.321. Feriu 470k de arco. Foi suficiente pro trapaceiro ativar duas vezes. Duas! Então... Pra quem pensa se vale ou não colocar esse tipo de familiar na muralha. Tá aí a sua dúvida. Praticamente respondida. Então, deixa o like. Compartilha. E não esquece de me seguir na Twitch, hein? Tamo junto, clã. Fui! Tchau!